Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam todos bem, como está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu vou logo falando para vocês que eu me empolguei. No vídeo passado, eu pintei esse armário aqui. E hoje, como eu gostei muito dessa cor, gente, hoje eu vou estar pintando aqui a pia da cozinha. E vamos ver se vai dar certo, né, gente? Já peço a vocês que se estiver gostando dos vídeos aqui do canal, gente, deixe o like, deixe o comentário, tá bom? Que só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e vai passar a entregar a mais pessoas. Então, gente, eu peço de coração, deixe o like, tá bom? Não custa nada para você, tá bom? É de graça, não custa nada. Então, gente, deixa o like, deixa o like para me ajudar, tá certo? Então, gente, vamos pintar essa pia, né? Eu vou pintar com a mesma tinta que eu pintei o armário. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, gente, bora! Gente, não expliquei para vocês, né? Eu falei que com a mesma tinta do armário. E é da mesma cor, viu, gente? A mesma cor rosa. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ignorem aqui o barulho de bogue, cabra, boia, porque eu moro no sítio, tá bom? Então, vocês vão ouvir sempre esse barulho. Esses barulhos, né? E é isso, gente. Bora! Então, gente, a pia é essa aqui, olha. Ela é preta. Com certeza vai dar um trabalhinho, né? Para cobrir, porque é preta. Se fosse mais clara, seria melhor, né? Então, ela é bem velhinha, olha. Não foi preciso nem lixar. Tá vendo? Ela já é toda arranhadinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Essa sacolinha, gente, azul aqui, olha, na torneira. É para não acontecer de alguém vir aqui, né? Ligar a torneira e vai molhar tudo. Então, colocando aqui essa sacolinha para não correr o risco, né? E vou também, gente, estar tirando esse adesivo aqui, que já está bem feirinho. Porque ele desbota, sai a tinta todinha. E eu vou estar tirando aqui, porque ele está bem desbotado já. E aqui está, gente. O que eu vou estar usando aqui, né? Estou usando, vou usar, né? A mesma vasilhinha que eu usei para pintar o armário. A vasilhinha que está até suja. Queira Deus que não solte, né? Essa tinta, mas eu acho que não vai soltar. Aqui o corante. Esse corante vermelho. Para estar fazendo o rosa, né? Com a tinta branca. Aqui está o rolinho e o pincel e o palito que eu vou usar para misturar. Olha aqui, gente. A tinta, a cor dela é branca, olha. Está vendo? Aí vou fazer o rosa, usando a tinta branca e o corante. O corante vermelho. Colocando aqui a tinta. E vou, em seguida, colocar o corante. Vou pingando e vou misturando, até obter a cor que eu quero. E agora eu vou pingando e misturando. Até dar o tom de rosa que eu quero. Olha. Vou misturando. Tem que misturar bem, gente. Para não ficar manchado. Aqui, gente, olha. Já cheguei no tom que eu quero. Porque, gente, a gente vê, né? Claro. Aqui no verde, claro. Mas quando começar a pintar, vocês vão ver. Vou começar a pintar aqui. Para vocês verem como é que escurece. Aqui no verde, vocês vão ver como é que escurece. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, quando eu terminar aqui, eu vou esperar um bom tempo, né? Até que seque aqui. Pra poder vir com a segunda demão. Essa tinta, gente, ela não demora muito pra secar. Ela é ótima pra secar. Rápido, ela seca muito rápido. Tanto que vocês veem que eu tô usando a tinta, mas sempre tô tampando aqui a vasilhinha, porque ela seca bem rápido. Então, gente, a primeira demão, né? Vamos esperar um tempo pra vir com a segunda demão. Já se passaram três horas. E agora, gente, eu vou vir com a segunda demão. E, gente, até que tá cobrindo bem, né? Por ser preta, eu achei que a tinta cobriu bastante. E vamos ver no que vai dar, né? Me acompanha aí pra ver o final. O resultado final da pia rosa, né? Então, gente, bora. Que eu vou acelerar aqui o vídeo. Colocar uma musiquinha, né? Pra animar aqui. Porque o negócio aqui é demorado, viu? Que eu vou acelerar aqui. Minha gente, terminei a segunda demão. Gente, vocês não têm noção, não. O tanto que é trabalhoso, não, viu? Tá dando bastante trabalho, gente. Mas tá cobrindo bem. Olha. Nem o preto mais dá pra ver. E é isso, gente. O resultado da segunda demão. Agora, esperar mais três horas. Gente, agora vamos pra terceira demão e última, né? Terceira demão já. Depois de mais três horas esperando secar. Segunda demão. Agora é a vez da terceira demão. Terceira demão e última. E o dia todo, gente, trabalhando nessa pia. Mas tô vendo que o resultado vai ficar maravilhoso. Então, vamos já, né? Tchau. 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 Agora sim, gente. O resultado final da pia rosa. Olha, gente. Que fofinha que ficou. Ficou muito linda. Amei. Amei, amei mesmo esse tom de rosa. Mais uma vez. Apaixonada pelo rosa. E, gente. Vão deixando muito like aí, viu? Porque deu muito trabalho. Me ajudem aí, gente. Deixem muito, muito like. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. De me acompanhar aí. E mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Pensando em cada um de vocês. Tá bom, gente? Então, valorizem aí, tá? Porque deu trabalho. Gente, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado aí da pia rosa, né? Porque eu amei, gente. Amei mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau, tchau.